Música Hello, how are you today? Como é que vocês estão hoje? Preparados aí para o nosso praticando? Nosso praticando então é aquela hora, aquela aula que nós colocamos aí em prática tudo aquilo que nós vimos na aula anterior. E o tema da aula anterior eu vou mostrar para vocês agora, olha só. Olha, relembrando aí então, nós trabalhamos, nós vimos na aula anterior um modal, o modal should. E ele tem suas situações de uso bem específicas, né? Então nós vamos colocar em prática aí esse modal de agora. E já vamos chamando então a nossa primeira questão aí. Música Na nossa primeira questão então, assinale a questão que apresenta uma característica do uso do modal should. Então nós temos cinco alternativas, tá? Vocês vão escolher aquela então que apresenta aí a característica do modal should, né? Ele tem umas situações de uso bem específicas, né? Que nós vimos ao longo da aula. Então vocês vão ler com calma aí, terão uns minutinhos para responder. Na sequência nós voltamos aí com a correção. Música 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 Então, gente, essa questão estava bastante fácil, né? Para quem prestou atenção na aula anterior, né? Percebeu aí que nós temos algumas situações de uso bem específicas do modal should. Então essa questão aí estava bastante fácil quando vocês lembrarem aí do que foi visto na aula anterior. Vamos retornar à questão para a gente analisar? Então, na nossa primeira questão, assinale a questão, né? Alternativa ali, que apresenta uma característica do uso do modal should. Então nós temos as seguintes alternativas. Na letra A É usado para relatar sobre ações do passado? Não. Definitely no. Definitivamente não. Letra B É usado para ações contínuas? Também não. Ele tem uma outra função que é mais adequada. Letra C É usado para sugestões? Conselhos ou dicas? Sim, exatamente. Então essa aqui é a nossa resposta correta. É usado para proibição? Não. Isso aqui é um outro verbo modal. Não é o should. E a letra E É utilizado para permissão? Não. Não é. Tem um outro modal também que é utilizado para isso, tá? O verbo should, então quando a gente lembra da tradução, do significado dele, que é deveria, então já dá uma ideia de que nós utilizamos ele para dar conselhos, não é verdade? Então já nos remete aí a essa função dele, né? De indicar, dar uma dica, uma sugestão e tudo mais. Essa é a função mesmo do should. Vou mostrar a resposta agora, olha só. Então nessa resposta, primeira questão, né? Eu tenho um aluno participando ali, olha só, a Apoliana colocando ali como a resposta correta. A letra C, parabéns aí a Apoliana, né? Colocou aí como resposta correta e acertou. Parabéns. E eu percebi ali no chat que ela tinha colocado há muito tempo antes, tá? Não foi agora, depois que a gente corrigiu. Nós temos também o aluno Sidol Andrei, é isso? Gente, às vezes é difícil a gente falar o nome de vocês por causa ali do login, tá? Desculpa a gente falar errado aqui. Ele colocando então que é a letra C. Parabéns a todos aqueles alunos que participaram, tá? Dessa, né? Colocando aí as respostas no chat. É importante mesmo vocês interagirem, tá? Importante aí que vocês coloquem a resposta aí. Letra C, então. Vou confirmar agora, olha só. Então, resposta correta é a letra C. E o comentário que nós temos ali, usamos o should para sugestões, conselhos ou dicas. De fato, essa é a função mesmo do modal should. Agora, nós vamos para a nossa segunda questão. Olha só. Marque a opção que completa a oração. You, aí a lacuna, ocean life. Então, nós temos aí cinco alternativas que melhor completam essa frase, essa oração. Então, vocês vão ler com calma aí, preencher corretamente. Depois, nós voltamos então com a correção. Tchau. 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 na nossa oração vamos dar uma olhadinha na nossa questão agora, olha só a nossa questão então deveria ser preenchida na nossa oração, deveria ser preenchida com uma das alternativas nós tínhamos ali da letra A até a letra E aí nós temos então letra A should to protect para preencher qual das alternativas poderia preencher corretamente depois letra B should protect letra C, should protect letra D, should have protecting e letra E, should protected uma das alternativas a que completa a sentença corretamente. Vamos ver aí o que os nossos alunos estão respondendo então nós temos aí a participação da nossa aluna Poliana o primeiro nosso aluno ali é o Cid colocando como resposta ali letra C parabéns aí o Cid colocando aí também participando bastante aqui ativamente colocando letra C agora sim nossa aluna Poliana ela colocando ali ela é da escola Vicente Teles e ela está colocando a resposta C como correta tenho a impressão que vocês acertaram vamos ver se de fato isso aconteceu olha só então na nossa questão a resposta correta é mesmo letra C usamos o should para dar conselhos nesse caso o complemento correto da sentença é should protect certíssimo então letra C parabéns aos nossos alunos aí que responderam corretamente é isso aí continue fazendo um bom trabalho aí ok? vamos para a nossa terceira questão então terceira questão marque a opção que apresenta a estrutura correta de uma sentença afirmativa como o modal should eu tenho cinco alternativas e apenas uma delas deve conter aí a estrutura de uma frase de uma sentença afirmativa com o modal should vocês terão aí os minutinhos para responder na sequência nós voltamos com a correção aים e 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal 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 Indica que a ação está acontecendo Não é o verbo A estrutura de verbo, a forma verbal Que deve preencher Corretamente essa frase Essa estrutura Ele tem que estar no presente Aqui ele está no gerúndio Ele tem que estar no infinitivo, aliás, e não no gerúndio Na letra C Aqui então nosso forte candidato, a resposta é correta Eu tenho o sujeito, should, mais o verbo principal no infinitivo sem o to E aí o complemento, mas o complemento ele não é importante, ele não define Letra D eu tenho Letra D eu tenho, you should save the environment Eu tenho o you, que é você ou vocês, então jamais eu devo conjugar o verbo acrescido de ES Quando o sujeito não for terceira pessoa do singular, tá? Então é um monstro que com certeza está errada a letra E também Vamos ver algumas respostas dos nossos alunos? Olha só Então nós temos os seguintes alunos aí participando da nossa interatividade, né? Colocando ali a resposta Nossa aluna Poliana, uma vez mais, né? Da escola Vicente Teles de Souza, colocando que é a letra B Vamos ver aí um outro aluno O Cid também colocando aí como resposta correta a letra D, né? Vamos ver aí se vocês acertaram Vamos voltar para a questão com a resposta correta? Olha só Na questão 4, então, vou mostrar a resposta correta Olha só, resposta correta, né? Letra C O comentário, a única alternativa que apresenta o should de forma correta é a letra C A frase segue a estrutura de sujeito, mais should, mais verbo, mais complemento Complemento aqui ele é indiferente, tá? Mas quando eu falo de verbo, gente, estou falando do verbo no infinitivo, tá? Ou seja, nesse caso seria o verbo save, tá? Lá no... Quando vocês vão olhar o dicionário, vai estar lá To save Como forma de infinitivo Mas dentro das frases, dentro das orações, quando o verbo está no infinitivo É comum perder o to, tá? Então ficando somente save Como é a questão ali que nós acabamos de ver Tá certo, gente? Então eu agradeço a participação de todos os alunos Foram brilhantes, aí acertaram a grande maioria das questões, tá? Continue fazendo um bom trabalho E a gente se vê aí nas próximas aulas Bye, bye! A sua aula continua no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho